A ocasião mais própria para começar alguma coisa é justamente agora. Você deixa para depois apenas o que jamais deve ser feito. Comprenda que a tarefa mais importante a ser realizada é aquela que lhe foi confiada no presente momento. Execute-a como se fosse a única no mundo que merecesse sua atenção. Apenas isto já vale como um manual completo de eficiência pessoal. Faça mais do que apenas acreditar. Os vencedores sabem o que querem e seguem planos bem elaborados. Trabalhar sem queixas excessivas é vital para a firmeza da sua mente. Você avança sob condições desfavoráveis, mesmo quando é difícil ou que pareça impossível. E existe uma explicação para isto. Você aprende a desligar o pensamento negativo, admitindo o prejuízo que está causando a si próprio. Habitue-se imediatamente a substituir os quadros mentais errôneos por fortes sugestões positivas para atrair aquilo que você está idealizando. Amém! Amém! Amém!